Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal, né? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar hackeando jogos Isso daí é uma coisa que eu já não faço há bastante tempo, então eu vou estar meio enferrujado E eu fazia isso na época que eu usava o Windows, o que não é o caso hoje em dia Hoje em dia eu estou usando o Linux e não importa aí qual é a versão do Linux que você está utilizando Ou até mesmo o desktop environment que você está utilizando O que interessa pra gente aí é que seja um Linux e que o jogo que você quer hackear seja uma versão nativa do Linux É muito importante aqui falar também que o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Vocês não devem estar fazendo isso em jogos online e jogos com anti-cheat Por quê? Ah, porque é errado? Não, porque vocês vão ser banidos, tá? Isso aqui é o básico do básico, é a introdução e aqui não tem nenhum mecanismo pra burlar anti-cheat, pra burlar qualquer mecanismo de proteção Então, é isso, rapaziada Eu recomendo que vocês aprendam a fazer isso com jogos offline Os que eu mais recomendo são o próprio Ravenfield O GTA V é muito legal também de você fazer isso no modo offline, tá? Não vai fazer isso no modo online Só que tem uma diferença, o GTA V ele roda via Proton Proton é o Wine, é como se fosse um, entre aspas, emulador do Windows E não é, portanto, uma versão nativa de Linux Então, deve ter ali algumas diferenças Talvez seja melhor você usar alguns programas como o próprio Sheet Engine Para você estar fazendo a edição da memória do jogo dentro do ambiente ali do Wine Mas se você quiser fazer isso com jogos nativos de Linux Eu recomendo vocês utilizarem um programinha chamado Espera aí que eu abri o programa errado aqui Mas é o ScanMan Ele é scanner de memória, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui Eita Aumentar a fonte, mas aqui a janela aumenta muito também Deixa eu reduzir aqui o tamanho dessa janela Para eu poder aumentar bastante a fonte Sem ficar com a janela toda distorcida Beleza, esse tamanho que está mais ou menos o ideal Então, para você instalar no Fedora Sudo dnf install scanmem Que é scanner de memória Se você usa o Ubuntu, Debian ou algum derivado de algum desses dois sistemas Você pode estar fazendo sudo apt install scanmem Muito provavelmente ele vai ter aí nos repositórios padrões da sua distribuição Se você usa algum sistema baseado em artlinux Ou o próprio artlinux Você pode instalar com pacman-s e o nome do programa Que é scanman Então, no meu caso já está instalado Antes eu vou mostrar aqui o processo só por mostrar mesmo Daí eu vou pausar aqui para botar a minha sede Pronto, daí está rodando aqui Ele falou aqui, o pacote tal, tal, tal Já está instalado No caso de vocês, ele vai baixar e tudo mais Talvez vai pedir uma confirmação Se o seu sistema estiver em português Se aperta S e dá enter Ou se estiver em inglês, aperta Y e dá enter Então, beleza Dito isso, a gente pode estar rodando o nosso jogo Eu vou rodar aqui o Ravenfield sem mods nenhum Eu estou usando a versão aqui da Steam mesmo Então, enquanto ele carrega Enquanto o jogo carrega aqui Deixa eu abrir o terminal aqui Nessa outra janelinha Eu vou estar mostrando aqui para vocês Ali que a Steam não está respondendo É isso mesmo? Cara, meu computador está estranho hoje Então, é isso Eu não sei porque ele está muito lento Depois das últimas atualizações Mas, beleza Vamos lá Scanman, traço, traço, help Ele vai dar algumas informações aqui A primeira e a mais importante é Ele precisa do parâmetro P Passando ali como valor O PID, que é o Process ID É o ID do processo do jogo E como você consegue essa informação? Você pode estar utilizando uma ferramenta Que, cara Quase com certeza vai estar aí no sistema Que é o PGREP Então, PGREP É uma ferramenta aí Que você digita o nome de algum processo E ele retorna o ID desse processo Se você não souber o nome do processo Você pode estar utilizando o System Monitor Que é um gerenciador de tarefas do Linux E no caso aqui Se a gente precisar por Ravenfield A gente vai encontrar o processo Ravenfield Aqui tem o ID dele já Você pode vir aqui e copiar Mas, no caso Se vocês não souberam o nome Vai ser fácil de achar Vendo ali qual é o processo que está consumindo Mais memória Mais CPU e tudo mais Então, beleza Fechando aqui Eu vou escrever Ravenfield E ele vai retornar direto já Esse ID do processo Tendo isso em mãos Scanman Praço P Espaço Cola o número Do processo dele Pronto Estamos dentro Da memória do jogo Então, vamos voltar aqui pro jogo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou diminuir essa janela Eu vou clicar com o botão direito E clicar aqui na bordinha E clicar em Always on top Cara, meu computador está travando muito Ele acabou de dar uma travada Eu não sei o que está acontecendo Eu imagino que seja o OBS Tá bom? Só acontece isso quando o OBS está aberto Então, voltando aqui Clica aqui no botão direito Always on top Tranquilo? Então, agora eu posso clicar aqui no jogo Posso clicar onde eu quiser Que a janela do terminal vai estar sempre em cima Deixa eu até Jogar ela aqui um pouco pro canto E a gente vai dar play Antes Pra eu deixar ele desse tamanho aqui Vocês podem vir em opção Quando vocês abrirem pela primeira vez Ele vai abrir em tela cheia Então você clica em opções Vem aqui em vídeo Aí na resolução Você escolhe Essa resolução aqui 1440 por 900 E desmarca o tela cheia Ou full spring Aqui vai estar marcado Você desmarca Beleza? Então Outra coisa que eu fiz também Vocês podem gostar de fazer É abaixar o volume da música E abaixar o volume do jogo No geral Porque Sei lá Prefiro assim Vamos dar play Instant action Eu vou escolher um mapa Que eu gosto mais Que é o da ilha Vou escolher um modo de jogo Pra point match Mas isso tanto faz Não importa nem um pouco Aqui vai ser 50 bots No nosso time 50 bots no outro Esse jogo aqui É uma cópia Não é uma cópia Mas ele é muito inspirado Ali no Battlefield Só que ele tem muito mais Modos de jogo Do que o próprio Battlefield Então ele é bem divertido Recomendo bastante Ele é offline Tá bom? Eu não sei se falei isso antes Ele é offline Esse jogo Deve ter a versão online Hoje em dia Mas eu prefiro O modo offline Porque aí não tem Unsheet Não tem que me preocupar Com nada Não vou tomar ban Etc Se é offline Você é dono Você controla 100% Do que tá rodando Dentro do jogo Se é online Você não é tão dono Dele assim Você só é dono Da metade ali do jogo Que é o que tá rodando No seu client E ao mesmo tempo Que você pode alterar A memória do client Do jogo online O Unsheet Também vai tá monitorando Esse tipo de coisa Ele vai te pegar E vai te banir Então eu não recomendo Fazer esse jogo online Se você tá começando agora Começa com jogo offline É divertido também Então beleza Vamos dar play O jogo já carregou Vamos dar um deploy Tá Estamos aqui então Com o nosso time Eu vou sair matando Uma galerinha aqui Só por diversão Nosso próprio time mesmo Então acabou Nossa munição Que pena né Que acabou Nossa munição Como que eu posso Resolver esse problema Eu vou pausar o jogo Inclusive essa é uma vantagem De você jogar offline Você pode pausar o jogo Você não precisa ficar Se preocupando com Alguém aparecer do nada E te matar E tudo mais Então O que a gente vai fazer É o seguinte Aqui na nossa tela Tem esses três valores Tem o valor da vida Tem o da munição Que tá carregada na arma E tem a quantidade Total de munição Que a gente pode Estar utilizando Eu vou escolher aqui As munições Que estão carregadas Na arma Pra alterar esse valor Então o valor aqui é 30 Quer dizer que tem 30 munições E a gente pode Estar pesquisando Aqui na memória do jogo Pera aí Deixa eu jogar Minha cara Aqui pro outro canto Deixa eu jogar Minha cara aqui Beleza Então A gente pode Estar pesquisando Jogando aqui É só escrever O valor 30 Aqui dentro Do Scanman E dar enter Ele vai pesquisar Vai achar uma porrada De endereços de memória Que Que tenha como valor O número 30 Então vai ser um número Exorbitante mesmo Tá Mas a ideia aqui É o seguinte Ele encontrou aqui Um número gigantesco De valores dentro Da memória do jogo Que contém O valor 30 Se a gente fizer A mesma pesquisa De novo Pelo valor 30 Provavelmente Já vai reduzir Um pouco esses resultados Porque Não é todo Na verdade Só um desses endereços Desses Zilhares De endereços Realmente É o valor Que representa A quantidade De munições Que você tem na arma Todos os outros Valores 30 Que foram encontrados Em todos esses outros Endereços São só por coincidência Então o que a gente Vai fazer é Vai apertar Enter de novo Para reduzir Um pouco os resultados Reduziu Se a gente for fazendo isso Vai funcionar Só que Não é tão eficiente Quanto a gente Adotar o método Do que eu vou mostrar Agora Beleza Então a gente Vem aqui no jogo Despausa ele Vamos dar um tiro Beleza Agora está com o valor 29 aqui Então se a gente Vier aqui E procurar por 29 Ele vai pesquisar Na lista de endereços Que ele encontrou Na busca anterior Então ele vai pesquisar Em cada um desses endereços E não vai pesquisar Mais em todos os endereços Do jogo Ele vai pesquisar Só nesses endereços Por valor 29 E ele vai retornar A lista de endereços Que estavam aqui Presentes Nessa última pesquisa Que antes tinha valor 30 E agora está com valor 29 Beleza Então estamos pesquisando Já reduziu para 4 Olha só Olha só como já mudou Foi desse valor aqui Para 4 Existem 4 endereços Que possuem o valor 29 Agora dentro do jogo Então A gente vem aqui Despausa o jogo Dá um tiro Aperta Ask E agora aqui A gente tem o valor 28 A gente pesquisa aqui por 28 E chegamos aqui Na única ocorrência Deste valor Esse é o objetivo Dessa brincadeira De pesquisar na memória Você escolhe um valor Sobre o qual você tem controle Dentro do jogo No caso do tiro A gente pode dar um tiro E mudar o valor Aí a gente pode recarregar E mudar o valor também Então tem muitas formas De a gente controlar Esse valor Dentro do jogo E a gente vai fazendo Essas buscas Dentro da memória Para encontrar Qual que é o endereço De memória Que está armazenando O valor Das munições E agora Que a gente chegou Nesse endereço Nesse único endereço Sempre vai ter Um único endereço Só A gente pode estar Alterando O valor dele Então Como a gente só tem Um endereço A gente pode usar O comando 7 Então eu vou colocar Quantas munições Eu posso colocar O limite É o tipo De dado Que está armazenado Nessa variável Então por exemplo Bom Tem vários tipos De inteiros Tem vários tipos De valores No geral Mas nesse caso É só não colocar Um número gigantesco Eu vou colocar 9999 Porque aí Esse valor Vai funcionar Normalmente Se você colocar Um número Muito grande Ele pode vazar O excedente Do que ele aguenta Ali Armazenar Para outros endereços Da memória E ele pode Crachar o seu jogo Pode Fazer com que Ele venha A fechar Mas aí você pode Abrir de novo E tentar novamente Então vamos lá Dei o 7 Então ele já escreveu O valor 9999 Dentro Da munição Da arma Aqui do jogo Só que Aqui ainda está escrito O valor 28 Por que? Porque A parte gráfica Dos jogos Nem sempre está Diretamente atrelada Ao valor Que ela está representando Então isso aqui É só a parte gráfica Isso aqui não importa tanto Isso aqui é atualizado Toda vez que você Dá um tiro Ou recarrega Aqui dentro Do Ravenfield Então Mesmo que o valor Da arma Esteja em 9999 Ele só vai mudar O valor aqui Quando eu recarregar Ou quando eu atirar No caso Eu não vou poder recarregar Porque ele só permite Recarregar Quando o valor Estiver abaixo Ali de Acho que era 30 O valor máximo Aqui Então quando o valor Estiver abaixo De 30 A gente consegue Recarregar Mas como dentro Do jogo Está 9999 Eu posso vir aqui E apertar a tecla R Que ele não vai recarregar Então o que a gente faz? Posso dar um tiro Pronto Agora foi para 9998 Porque nessa de dar um tiro A gente subtraiu 1 Então o que que era 9999 Virou 9998 Então Agora a gente pode Ser atirando Que nem um louco A gente não está mais limitado As 30 munições Que a gente estava antes E sempre que estiver Acabando a munição A gente pode vir aqui E alterar esse valor novamente Dá para automatizar Esse processo Dá para Fazer hack Utilizando aí A linguagem C C++ Ou qualquer Outra linguagem A própria Rust Ou qualquer linguagem A gente permita alterar A memória do computador Memória de processos Então A gente poderia fazer O script Para fazer exatamente Esse processo Que a gente fez agora Muitas e muitas vezes De forma Que a gente nunca Fique sem munição Mas é aquela coisa A gente ainda pode Hackear um pouquinho mais Está há 15 minutos De vídeo já Mas eu vou dar Só um pequeno exemplo Beleza? Eu vou voltar aqui Para a nossa base E eu vou Hackear o valor Da vida Tá bom? Vamos lá Eu tenho Uma bazuca E a explosão Vai nos dar dano Só que antes Eu vou vir aqui No nosso terminal Se ele estiver Funcionando No caso Vou dar reset Para resetar Tudo Daí Eu vou fazer A pesquisa Pelo valor 100 Ele vai achar Um monte de endereços Na memória Que por algum motivo Tenha o valor 100 Como um valor Armazenado Nesse endereço E é bastante Endereço Mesmo Beleza? Olha só O número Daí agora A gente pode Vim aqui A gente vai Controlar Vai manipular O valor Da vida Dando um tiro E agora Fiquei com 10 De vida Eu vou Pausar Eu vou Vim aqui 10 Enter Aí ele vai Reduzir bastante Esse número Provavelmente Foi para 722 Endereços Então beleza Nesse jogo A gente tem Uma caixa Que ela revive A gente Então é só Ficar perto dela Que ela vai Dar um pouquinho Mais de vida Então agora A gente está Com 40 Pode vir para cá Pausar Vim no terminal Digitar 40 Dá enter E por algum motivo Ele encontrou 0 Isso às vezes Pode acontecer Porque Sei lá Às vezes a vida Ela não é um Número inteiro Às vezes ela pode ser Um número flutuante Um número decimal Algo do tipo E aqui No display Ele poderia estar Mostrando Só uma aproximação Então eu imagino Que seja esse o caso Então A gente vai ter que Reiniciar Este processo Tá bom? Vamos dar reset Vamos ir aqui Esperar carregar 100% A nossa vida Novamente Enquanto isso A gente carrega A nossa bazuca Olha só Já tem alguém Atirando em mim Cadê? Cadê? Enfim Vamos carregar A nossa vida Pronto Então a gente vai Pesquisar aqui Pelo valor 100 Pode vir aqui Pode vir aqui Se explodir um pouco Pausar Vim no terminal 83 É um processo De procurar mesmo Valores da memória E tentar Modificá-los Então a gente pode Ficar aqui perto Chegamos em 100% Da vida de novo A gente vem aqui Digitar 100 Dá enter E o control 0 Novamente Cara Isso vai acontecer Muitas vezes É um processo Maçante E toda vez Que você reiniciar O jogo Vai ser a mesma coisa Os endereços mudam Na maioria dos jogos E é isso aí Beleza Posso até estar Sei lá Utilizando Inclusive aqui Eu acho que Eu não conheço Muito profundamente Este programa Mas eu imagino Que dê pra A gente especificar O tipo de dado Que a gente está olhando Pelo visto Já não é um número Inteiro aqui Ele deve estar Arredondando Algum valor decimal Então por isso Que não está funcionando Mas é tentativa e erro Então Se a gente conseguir E eu não vou ver Isso exatamente hoje A gente poderia Estar colocando aqui O tipo de dado Que a gente está procurando Que no caso Seria um número decimal E a gente colocaria Ali o valor aproximado Mas é isso No vídeo de hoje Eu já mostrei aí Como faz Como funciona Esse scan de memória Como você escaneia A memória de um processo Buscando por valores Que você pode controlar E através disso Você pode manipular Esses valores Quando você é capaz De encontrá-los E não são todos Os valores Que você vai encontrando E encontrar facilmente Porque você precisa Através de tentativa e erro E análise E pesquisa Às vezes você tem que pesquisar Alguma coisa também Sobre computação E tudo mais Você vai chegando A conclusões Como a que eu cheguei agora O número da vida Não é um número inteiro Ele provavelmente É um número decimal Que está sendo arredondado Como o valor que está na tela É o valor 100 Esse valor aqui Não é o valor Da nossa vida De fato Ele é só uma representação Gráfica Desse valor Então a gente precisa achar O que está dentro Do jogo mesmo E modificar O valor dentro do jogo Bom O vídeo já está com 20 minutos Eu vou ficando por aqui Tomara que você tenha gostado Desse vídeo Então deixa aí seu like Já se inscreve aqui no canal Porque eu vou estar trazendo Cada vez mais Conteúdo De como hackear jogos No Linux Que é um conteúdo Muito raro De encontrar no YouTube Principalmente no YouTube brasileiro Beleza? Então até o próximo vídeo E falou Tchau